Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, venerável Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Diante de vós, Senhor, apresentamos o peso dos nossos crimes e simultaneamente as feridas que por causa deles recebemos. Se pensarmos no mal que fizemos, é bem pouco o mal que sofremos e muito maior o que merecemos. Foi grave o que ousamos cometer e leve o que agora sofremos. Sentimos que é duro o sofrimento do pecado e, no entanto, não nos decidimos deixar a ocasião dele. A nossa fraqueza geme e esmagada sob o peso dos castigos com que nos puniz justamente. E a nossa maldade não quer se desfazer dos seus caprichos. O espírito anda atormentado, mas a cabeça não se baixa. A nossa vida suspira no meio das dores e não nos corrigimos. Se tiveres tolerância conosco, não nos emendamos. E se tirais de nós a vingança, gritamos que não podemos. Se nos castigais, sabemos declarar que somos réus. Mas se afastais um pouco a vossa ira, esquecemos logo o que lamentamos. Se levantardes a mão, logo prometemos a emenda. Se retirais a espada, já nos esquecemos da promessa. Se nos feris, gritamos que nos perdoeis. Se nos perdoais, logo voltamos a vos provocar. Tende-nos aqui, Senhor, diante de vós. Confessamos os nossos pecados. Se vós não se apiedar de nós, vossa justiça nos aniquilará. Concedem-nos, Pai Onipotente, o que, sem merecimento algum de nossa parte, vos pedimos. Vós que nos tirastes do nada. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, não nos trateis segundo os nossos pecados, nem nos castigueis segundo as nossas iniquidades. Oração de Santo Agostinho. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.